Qual Chiquititas era Nayumi? Quem era você era Chiquititas? Chiquititas mais recente, né? De 2013. Foi, 2013. Qual era o seu personagem? Eu fiz a Gabi, que era a mãe da Millie. Então, é uma personagem que passa por várias fases. Eu lembro que na minha infância, meu sonho era ser Chiquitita. Então, eu assistia a primeira versão. E ser chamada, né? Passar no teste, enfim, pra fazer a novela, pra mim, foi a realização de um sonho. E a Millie, que é a protagonista da história. Então, a história começa com a minha personagem catatônica. Porque teve grandes perdas na história. Perdeu a filha no nascimento. Ela acha que a filha morreu. Perdeu o amor da vida dela. O irmão foi viajar. A mãe morreu. Enfim, ela tem uma questão bem forte, familiar. E aí, ao longo da trama, muitas coisas vão acontecendo. Ela vai se recuperando. E não vou contar o final. Porque vai que alguém não viu ainda. Tá na Netflix, né? E aí, nessa época, você ainda não tinha a Maelle. Não tinha. E como foi fazer o papel de uma mãe? E agora, vê, assim, que agora você é mãe, né? É muito diferente, né? No sentido, assim... Eu fico pensando como eu faria esse personagem hoje em dia. Eu acho que eu fiz bem. Mas, de qualquer forma, eu acho que teria uma humanidade maior ainda. Porque cada coisa tem uma importância maior. É o que você falou. Pô, se eu não sou mãe, aí eu vou viajar e tô lá sofrendo. Você falou, nossa, que exagerado, talvez, né? E aí, eu vi algumas cenas e eu falava, nossa. Ai, tudo isso. E hoje em dia, sendo mãe, eu falo, meu Deus. É uma coisa, assim... O sentimento é tudo muito maior. Uma mãe realmente vive algumas coisas. Só quando a gente é mãe, a gente... É, a gente sabe. Então, foi muito... Foi especial. E hoje em dia, reviver, eu vejo cenas e eu falo... Ai, no fim, eu tenho muitas características da Gabi como mãe também. Isso é legal. Inay, você já morou na China, na Índia, na Malásia, África do Sul e Filipinas. Como assim? Nossa! Como você já morou em todos os lugares? Conta pra mim. Eu trabalhei como modelo por alguns anos. E a minha primeira viagem da vida foi China. Eu nunca tinha saído... Eu tinha saído de casa pra ir a São Paulo, vir a São Paulo, pra fazer a seleção de modelo. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu vou pra China. Minha mãe me enlouqueceu. Eu falei com ela sobre isso ontem ainda. Ela falou, foi desesperador. Porque aí, assim, na época tava passando uma novela que... Se eu não me engano, eram bailarinas que viajavam e confiscavam o passaporte. E era tráfico, enfim, pra prostituição, uma coisa terrível. E aí, meus pais ficaram apavorados. Falaram, será que é verdade? A gente não sabe. Aí, pediram telefone de pais de modelos pra ligar. E aí, ligaram pra pessoas do país, do Brasil inteiro, pra descobrir. E eles falavam, tá, mas eles que passaram o contato. E se for mentira tudo isso, a gente vai cair no golpe. E hoje, na época, eu só ficava, cara, eu vou. Eu vou. Eu quero ir. Eles estão querendo oportunidade. É, eles vão empatar aqui o meu sucesso profissional, o meu sonho. Eu trabalhava com aquilo, já no Rio Grande do Sul. E hoje em dia, só de pensar, sério. Fabi, se as minhas filhas quiserem fazer isso, eu agir, eu morro. Eu penso em várias coisas que na época eu fiz, assim, minha mãe causava, não sei o quê. E eu já penso, cara, ela tinha muita razão. Deus, eu tinha 21 anos. 21 anos é um bebê. Minhas filhas com 30 anos. Eu vou sofrer, eu vou sofrer fato, assim. Mas é isso, aí fui, deu tudo certo. Era realmente pra modelar. Então, acabei trabalhando um tempo em cada país. Foi bem legal. Fiquei um ano e meio, assim, entre países. Foi uma experiência muito, muito incrível. Não é uma experiência financeiramente super rentável, como na época eu imaginava que seria. Mas como experiência de vida, pra conhecer outros lugares, outras culturas, assim. Nossa, é incrível, incrível. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma